A repórter Tati Sima, ela conta agora pra gente a história da Nayara Freitas, uma treslagoense com uma trajetória muito parecida com a de várias outras mulheres. Ela é mãe e com o desemprego, em meio à pandemia, ela precisou conciliar a profissão com as crianças. Ela faz parte de mais de 9 mil microempreendedores individuais aqui de Três Lagoas. Na panela, a doceira Nayara Freitas mistura três ingredientes clássicos no preparo do brigadeiro, junto o leite condensado, o chocolate e o creme de leite. Na mesma panela, tem espaço pra muito mais. Cabe o sonho do próprio negócio, a responsabilidade do empreendedorismo e o amor pela confeitaria. A receita é capaz de garantir a renda da família há quase um ano. Quando ela se viu desempregada desde 2018, com dois filhos em casa, sem aulas presenciais e com o marido, trabalhando informalmente como motorista de aplicativo. Como começou a pandemia, os meus filhos ficaram em casa. Eu tenho dois filhos, um de quatro anos e uma de dois anos e meio. E aonde eu ia deixar meus filhos pra poder trabalhar? E hoje em dia, um salário que você arruma, você não consegue pagar uma creche particular. E eu precisava deixar os meninos na creche. Aí eu falei, eu vou arrumar uma coisa, que eu consigo trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. O dilema da Nayara é semelhante ao de centenas de mães chefes de família. Conciliar o trabalho com a maternidade? Em junho do ano passado, ela começou com os doces e um mês depois, saiu da informalidade, trocou o CPF por um CNPJ. Mas ela não está sozinha nas estatísticas. Sete em cada dez empresas de Três Lagoas são compostas por empreendedores como a Nayara, os chamados MEIs. Eles são microempreendedores individuais. A maioria dessas pessoas decide unir a necessidade financeira a algum talento ou até mesmo a algum hobby. E daí nasce o casamento perfeito. Trabalhar com o que gosta em prol do próprio negócio. E uma amiga minha virou pra mim e falou, Nayara, toda vez que tem aniversário, você é que faz os doces. Você faz o doce das suas primas, você faz o doce dos seus primos, faz o doce da sua filhada. Todo ano a gente come doce nos aniversários, só você é que faz. E eu falei assim, monetiza isso. Eu falei assim, gente, eu preciso monetizar mesmo. Mas eu tinha medo de investir e não ter lucro, de perder dinheiro, porque a gente já não tinha. Eu vou perder dinheiro. E meu marido pegou e falou, não, eu vou trabalhar no Uber à noite, você vai fazer caixinhas pequenininhas e você vai vender. E eu vou vender no carro. E começou assim, eu fazendo caixinhas pequenininhas, outras caixinhas que eu tenho, que cabiam cinco doces. E meu marido levava no Uber à noite e ele vendia tudo. Os números comprovam essa tendência de mercado. Entre 2020 e março deste ano, Três Lagoas ganhou 2.500 novos empreendedores. Eram 6.500 meios há dois anos. Hoje são 12 mil empresas ativas no município. 9 mil delas são compostas por empreendedores pequenos, como a Nayara. Um incremento de quase 40% na abertura de novas empresas em Três Lagoas. As estatísticas são bastante otimistas. Mas outros números também precisam ser levados em conta. 73% dos empreendedores fecharam suas portas neste período impactados pela pandemia, de acordo com o Sebrae. E para isso, se preparar para gerenciar o próprio negócio é essencial, conforme explica a diretora regional do Sebrae Três Lagoas, José Signori. E os meios, principalmente, que abrem por necessidade, principalmente nesse momento aí que nós tivemos de 2020 até 2022, a pandemia, muitos ficaram desempregados e abriram o seu CNPJ por necessidade, ele precisa se preparar. Ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa comprar bem o seu produto. E se ele comprar bem por um preço bom, ele pode fazer uma boa venda. Mas o que nós vemos também no comércio, além de não ter algumas habilidades, é não se preparar para abrir o seu negócio. É não ter o planejamento. É não fazer um estudo prévio. É não buscar as orientações. Isso faz com que o fechamento das empresas sejam mais rápidos também. Porque se eu abro o meu negócio, eu não me preparei para abrir, eu não tenho todas as orientações, será que eu vou permanecer muito tempo no mercado? O cliente me vê como um bom empresário, como um comércio de necessidade, eu vou lá sempre que preciso daquele produto? A confeiteira que a gente apresentou no início dessa reportagem soube tirar bastante proveito de tudo que o Sebrae oferece. Ela conta com as redes sociais para servir como vitrine dos seus brigadeiros, chega a produzir 1.400 doces por semana e, com isso, conseguiu dobrar o faturamento em menos de oito meses. Eu cresci muito rápido. Eu achei que não ia, que eu ia demorar pelo menos um ano para conseguir ter uma renda, para eu poder comprar alguma coisa, investir. Foi quando eu fiz os investimentos, que eu comprando uma placa, comprando outras coisas. Porque, assim, eu pretendo usar o mínimo possível de não contratar alguma pessoa para me ajudar, para tentar fazer tudo sozinha. Então, eu estou tentando comprar máquinas, algumas coisas que facilitam o meu trabalho. A minha vitrine hoje é a rede social. Eu invisto bastante na rede social. Eu faço doce, eu fotografo, faço vídeo, faço TikTok, faço vídeo no Instagram, vídeo em outros tipos de aplicativos. E para quem é pequenininho ainda, o empreendedor que está nascendo pode contar com o suporte dado pelo SEBRAE. A unidade de Três Lagoas fica na rua Azuleide Perista Box, número 826, no centro da cidade.